Eu nasci aqui em Curitiba, no dia 13 de janeiro de 1929, filho de Eduardo Guimarães Virmonde e Araci Macedo Rocha Virmonde. E essas são duas famílias, minhas famílias são todas paranaenses de quatro costados, como se diz, né? Nasci ali na Comendadora Araújo, como se disse, alguém disse, não nasci no hospital, porque ninguém nascia no hospital naquela época, nasci em casa. E fomos depois, eu tinha uns três anos, fomos morar em Ponta Grossa, meu pai era originário de Ponta Grossa. E lá passei até os dez anos, aos dez anos eu fui morar em casa, interno no colégio, colégio de um cesano de Santa Cruz. Voltei para Ponta Grossa, passei mais dois anos em Ponta Grossa, depois fui ao Rio de Janeiro para morar com uma tia minha, que ela achava que eu tinha que me civilizar. E civilizar era morar no Rio de Janeiro. E lá eu passei dois anos até que aconteceu que eu fui expulso do colégio, marido, marista, e vim para Curitiba, onde meu pai já estava morando aqui. E meu pai me botou no castigo forte, porque me fez trabalhar na loja dele, que começava às sete e meia da manhã e acabava às seis e meia da tarde, com intervalo para o almoço. Era difícil, porque eu era, na verdade, caixeiro da loja, e caixeiro não senta, caixeiro fica em pé o tempo todo, até hoje é enorme no comércio. E eu ficava muito cansado daquela história, né? Por sorte, eu vim começar os cursos, eu voltei para o colégio paranaense, ginásio paranaense, ali na rua Ébano Pereira, onde eu passei quase dois anos. Foi uma boa experiência, fui para a universidade de direito. Aí, antes disso, é bom saber que, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu me liguei com uma turma, eu era considerado carioca, porque falava com sotaque carioca. Foi o suficiente o tempo que eu passei no Rio, quem tem ouvido pega o sotaque dos outros, né? E tinha eu, o Antônio Carlos Ciara, que era um, depois do Lúcio, um engenheiro de Minas, lá de Criciúma, Criciúma, que era de fora também. E o Itamar Vugman, que depois estudou medicina e foi diretor da universidade e do hospital em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Era muito ligado comigo essa gente. E, como o Itamar Vugman, me levou... Olha, tem um lugar, você que gosta de música, gosta de arte, vou te levar, te apresentar para os amigos. Aí me levou no Café Belas Artes. E lá eu conheci uma turma fantástica, que até hoje tenho a maior admiração por todos eles, que era o Marcel Ferreira Leite, o Glauco Flores de Sabrito, que foi nosso amigo, né? O José Paulo Paes, o Armando Ribeiro Pinto, o Samuel Guimarães da Costa. O Samuel exerceu uma grande influência sobre mim, porque, em certa época, eu resolvi estudar arquitetura. Meu pai disse, não, não vai voltar para o Rio de Janeiro, são as minhas expensas. Você vai cair na gandaia, lá não pode ir para lá, você vai ficar aqui em Curitiba. E aí tinha um curso que a gente fazia de engenharia, para depois, no terceiro ano, passar para a arquitetura no Rio. Era o meu objetivo. Comecei a fazer o curso, curso de preparação para o vestibular, e cheguei no Café Belas Artes, e com uma cara de triste, eu e o Samuel, o Café Belas Artes, era a nossa sede. O Samuel Guimarães da Costa disse, o que é que houve com você, rapaz? Está meio aborrecido. Daí eu contei para ele, ele disse, estudar engenharia, que coisa mais de mau gosto. Você não conhece os nossos copistas, que são engenheiros aqui? É uma gente que não tem imaginação. Tire da cabeça esse negócio. Daí eu disse, mas se eu não estudar o que eu quero, o que é que eu vou estudar? Estuda aquilo que é bom para aqueles que não têm vocação com coisa nenhuma, como é o teu caso. Estuda direito. E foi assim que eu entrei na faculdade de direito. Não, claro, eu acho que era uma coisa inevitável. Depois eu comecei a trabalhar com o Vira Neto no escritório. Aí já era no quarto ano da faculdade. Foi uma experiência formidável. Logo eu fiquei sócio, porque ele era de uma generosidade tremenda. Havia uma igualdade de tratamento, embora ele fosse 20 anos mais velho do que eu. Ele se formou em 1932, eu me formei em 1952. O pai do Aldo, era pai do Aldo, que está aqui, era colega de turma do Vira. E aí eu trabalhei 15 anos com o Vira. Foi uma experiência profissional muito intensa. Nesse meio tempo, foi bom ter entrevistado o Ayrton Batista antes, que eu me transformei em jornalista. Me transformei em jornalista graças ao Orlando Soares Carbonar, que está aqui presente. Que me levou ao diretor da Gazeta, que era o Pinheiro Júnior, para quem eu rendo as minhas homenagens. Feito notável. Me apresentou o Pinheiro. O Pinheiro disse, você está trabalhando aqui no Jornal de Graça. Não pode ser assim. Você vai fazer um artigo por dia e vai receber remuneração. Assim eu trabalhei durante algum tempo. Eu fazia um artigo por dia. Não era notícia. Notícia não podia. Durante cinco jornais de semana, tinha um artigo meu assinado sobre arte, ou sobre literatura, ou sobre balé. Até balé eu escrevi. Sobre teatro. Na verdade, eu me tornei muito famoso por causa das minhas críticas de teatro. Contra a Dulcino e o Dilombo. Eu me meti o pau sempre. E aconteceu aquela coisa inevitável no jornal, que vale a pena lembrar. O jornal era do Lupion, metade e metade do Departes de Silva. Mas quem mandava era o Pinheiro, que era o homem do PSD. Eu tinha sido eleito governador à oposição, que era o Bento Milagas da Rocha. E o Bento inaugurou o Teatro Guaíra. Então, o Pinheiro me chamou, você vai lá para fazer as suas observações e tal, e depois você traz aqui para o jornal. Vamos publicar na íntegra. Até vamos deixar o jornal livre para você, no mesmo dia, à noite, à meia-noite, você entrega o teu artigo. E foi assim que aconteceu. Mas eu perguntei para ele, mas como é que eu vou escrever? A favor ou contra o governo? Ele disse, não, desta vez você está livre, você faz o que se pensar. E fiz o artigo. No dia seguinte, escrevi o artigo, metendo o pau. Aí ele diz assim, gostei, meteu o pau no governo. Por via indireta, que era o Teatro Guaíra. E assim foi. Pequeno auditório. Pequeno auditório. Foi uma experiência de 1953. Foi uma experiência muito boa essa do jornalismo na Gazeta. E depois eu fui convocado pelo Aderbal Stresser para ir trabalhar no Diário do Paraná. Eu voltei à Gazeta, quando fui convidado, e disse para o Mujati e o Reinaldo Tachepereira. Contei a história que tinha sido convidado, que eu ia receber, três vezes mais do que eu recebia na Gazeta. Para mim era uma coisa interessante, né? Eu era solteiro ainda. E eles disseram, porque tinha uma coisa na Gazeta. Os jornalistas tinham ódio da parte financeira do jornal. Eram inimigos da parte financeira do jornal. Então, eles disseram, vamos para lá, porque aqui você não tem futuro nenhum. Você nunca vai receber mais do que você recebe. Vai embora, vai lá para o Diário do Paraná. E vai viver de vale. Vai viver de vale. E o Sr. Aderbal me recebeu lá. Foi ótimo. Uma grande experiência. E o jornalismo do Diário do Paraná tinha grandes novidades. Tinha, como se diz, um dia gravador, que era o Benjamin Starni. Um notável artista, na verdade. Muito espirituoso. E o jornal era livre. O jornal, nós capitulamos isso com Ayrton Batista. Ele era livre. Se entregava a matéria, ninguém... Não tinha a top desk, ninguém fiscalizava o que a gente escrevia. Isso era uma coisa notável. Mesmo naquela época. Se entregava, saía no jornal. Apesar do Ayrton Batista, era considerado integralista e eu era considerado comunista no jornal. Nenhum dos nós era comprometido com partido nenhum. Mas tínhamos aquela aproximação. Eu era mais aproximado dos comunas e ele mais aproximado da direita, dos conservadores. Como sempre foi. Mas nós nos entendíamos maravilhosamente bem. Talvez que se entendiam melhor no jornal, na parte de credação, o Renato. Era eu com ele. E o pessoal, você viu hoje, estava aqui o qual cumpri. Era outra ala do jornal, que era a ala de fotógrafos. O jornal tinha uma consciência de liberdade. Isso que é uma coisa importante. A gente não acreditava que o jornal dos diários associados tivesse isso. E quando eu fiz o primeiro suprimento literário, que era um jornalzinho dentro do jornal, eu recebi um telefonema de São Paulo. Estão telefonando de São Paulo, porque a minha mulher dizia, tem um tal de doutora Assis, que quer falar com você. Ela disse, Assis Chateaubriand, para cumprimentar pelo jornal. Tinha saído, um novo suplemento literário, que no Diário dos Associados não havia. Foi a primeira. Tinha havido antes, depois o distinguiram. E foi o nosso. Foi uma coisa que eu fiquei muito desonjado com a telefonema dele. Depois, o Sander Ball foi pressionado pelos artistas e resolveram fundar o Museu de Arte do Paraná. E ele me convidou para ser inspirado no Museu de Arte do Paraná. Eles foram falar com o Sr. Dr. Assis, em São Paulo, para que ele permitisse que o Sr. Ader Ball construísse aqui o Museu de Arte. Ele me convidou. Eu disse, olha, eu não acredito em museu sem acervo e tal. Não, você vai. É uma experiência formidável. Se você não for, ninguém vai. Quando chegou à noite, em casa, bate o telefone. A Dra. Assis quer falar consigo. Você vai aceitar isso. Se eu não for aceitar, eu não posso criar o Museu de Arte do Paraná. Então, diante dessa ameaça, eu fiquei constrangido em não aceitar. Mesmo que aceitaria de qualquer jeito. Bastava o Sr. Dr. Assis dizer, você vai ser diretor do jornal. Vai por mim, porque ele era de uma cativante. Quando é que ele é uma coisa? Ouvinte. Ouvinte, né? Aí eu fiquei no jornal, foi no museu. Também há pouco tempo, porque o museu não tinha dinheiro, não tinha acervo, não tinha nada. Era um museu hipotético. Que estava lá, virtual, e que fez algumas coisas muito boas. Inclusive, começou com uma coisa fantástica que aconteceu. Nós trouxemos a La Arlesiana de Van Gogh, que ficou exposto no segundo andar da Biblioteca Pública, numa sala, com guardas dos dois lados. E formou-se uma fila, era inverno, uma fila que descia a Biblioteca, descia até o Diário da Tarde. Está lá para baixo, na boa andar de Morici. Ou com um garoa, fruto desgraçado. Pois o povo ficava lá, e era um desfile contínuo de gente humilde, gente simples, gente rica. Todo mundo queria ver a La Arlesiana de Van Gogh. Isso é uma coisa... Eu não dava para acreditar que todo esse povo simples soubesse da existência de Van Gogh. Depois nós fizemos o mesmo com as Três Graças de Bottichelle. E aí houve os salões do museu, que foram bem-sucedidos. Junto, fizemos um tratado lá com o Departamento de Cultura, junto com o Henio Marques Ferreira. Fizemos três salões, que foram excelentes, por sinal. Algumas encrencas, como sempre tem. Alguns artistas descontentes. Mas funcionou, funcionou. Depois veio, na época, ali por 1962, eu entrei para o Conselho da Ordem dos Advogados. Graças ao Atos Moraes de Castro Veloso, sogro do Aldo de Almeida Júnior. O Atos foi eleito presidente e me botou dentro do Conselho da Ordem. Nunca saí, desde 1962 até hoje. Porque depois, eu acabei sendo eleito presidente em 1976, da Ordem, e como presidente da Ordem, eu passei a ser membro nato do Conselho, não participava mais das eleições. Na presidência da Ordem, nós tivemos que enfrentar a Revolução de 1964. E fizemos aqui a grande conferência, a maior de todos os tempos, a sétima conferência nacional da Ordem dos Advogados, que eu fui o orador provocador para denunciar o autoritarismo, a censura, a dificuldade de transmissão, a censura dentro das universidades. E foi eu que fiz isso e fui muito cumprimentado. E o Portela, que estava lá, que era o representante, ele e o Rafael Maia, o representante do presidente Gaiso, disse que o que ele se espantou não foi que eu fizesse aquele discurso tão incisivo, quase agressivo, a respeito dos acontecimentos da época. Mas o que ele se espantou foi que tinha 3 mil pessoas assistindo esse discurso, entre os quais os advogados mais importantes do país, os juristas, como Pontes Miranda, Seabra Fagundes, Caio Mário da Silva Pereira e outros tantos, Vitor Nunes Leal, e eles se levantaram e bateram palma em pé quando acabaram fazendo o discurso durante 10 minutos. Porque eu não sabia se sentava ou ficava em pé, levantava. Foi uma coisa, de fato, muito importante para a minha vida. E aí, mas antes disso, eu trabalhava com Vieira, e quando fui para o jornalismo, como é que eu deixei o jornalismo diário? Eu fiquei apaixonado pela minha atual mulher, e única. E o Vieira, vim assistindo isso, pegou o telefone da Lélia e ligou para ela. Vamos fazer a seguinte combinação. Você vai dizer para ele que, se ele continuar jornalista, você não casa com ele, porque não pode viver de miséria. E eu digo que, se ele não quiser voltar imediatamente para o jornal, eu vou botar outro lugar dele. Assim, ele fica pressionado dos dois lados. E foi assim que eu pedi demissão do jornal de ar, e fiquei só com a parte literária, e fui voltar para o escritório da advocacia. Agora foi uma vocação jornalista. É o que dizia o Feitas Neto. Então, é isso que eu estou me lembrando. Fizemos uma vida profissional muito ativa e muito producente, vamos dizer. Eu sempre desafiei as coisas, eu nunca fui uma pessoa acomodada com as coisas, nem na advocacia, nem no jornalismo, nem na política. Mas nunca pertencia a nenhum partido político, embora nunca negasse quando alguém disseram você é comunista, não é? Se eu vou dizer que não sou, vou dizer não, ainda mais é covarde. Então, passava para o largo. Eu nunca fiquei ofendido por essas acusações desse tipo, não é? Eu achava que os comunistas eram boa gente, naquela época eram ótimos, por sinal. Paralelamente ao jornalismo, você foi um radialista. E como é que convivia o Eduardo Rocha Guilmão, um crítico de música clássica e de jazz? Jazz, pois é. Então, o Ronald Stresser, o senhor Adermal, construiu a Rádio Colombo. E você, Renato, trabalhava lá. Aí que nós ficamos amigos eternamente. O Renato era sonoplasta, tudo. Então, me convidaram para fazer um programa de jazz, que eu era entendido. Eu disse, só faço programa de jazz se também fizer um de música clássica. Você vai trabalhar mais, vai trabalhar de graça. Não tem problema, eu faço, eu quero difundir a música clássica. E fizemos, durante muito tempo, muitos anos, os dois programas. Um ensinador. Aos domingos. Aos domingos. Você sabe, para mim, que ano começou esse programa? Foi... 55. 98, 57. 55, acho. 55, né? É, foi em 55, o jam session. Era 5 horas da tarde de domingo, o jam session. O outro era a outra hora, música clássica. E a seu companheiro, não tinha uma pessoa junto com você desses programas? Não, não. Quando faltava, eu pedia para o Didi Bettinger. O Didi Bettinger, que era o speaker. Ele fazia a coisa bem feita, porque ele também gostava do jazz, principalmente. O Didi Bettinger é um jornalista formidável. Até hoje, eu acho que ele trabalha em alguma coisa de jornal, alguma coisa próxima a jornal. O Didi Bettinger foi nosso companheiro sempre, não foi lá no jornalismo. Lá na Rádio Colômbia também. A coisa do Sr. Adermal, a gente pensava que o Sr. Adermal era um servidor totalitário. Ao contrário, ele fazia o que queria na rádio, né? E era muito... Naquele período, era a rádio mais bem posicionada, qualidade de som, equipamento técnico, todos... Exatamente. Era lá perto de Colômbia, né? Exatamente. Assim, aqui e lá. Depois veio o estúdio para o centro da cidade, na Rua Marechal. O edifício Puxley. Exatamente. Sobre o edifício da Rádio, ainda estavam os teletipos das agências de notícias que abasteciam o Paraná. Era que era imediato para a rádio, que estava ali junto. A rádio, Colômbia, era uma rádio muito avançada naquele tempo. Depois, outra coisa. Quase não tinha anúncio. Não sei como é que o Sr. Adermal fazia conviver. E nós recebíamos uma miséria lá, na verdade. Quem recebia bem era o Renato. Se ele não estivesse lá, não funcionava a rádio. Mas, se eu não me engano, esses dois programas, tinha uma audiência muito grande. Quando fazia nos domingos, às 5 horas da tarde, ele era o programa que tinha a maior audiência em Curitiba. Não sei porquê, não era jazz em Curitiba, mas o povo ouvia, porque era numa hora que só tinha... o futebol tinha muito menos prestígio do que hoje. Só ouvia o jogo de futebol na rádio, na outra rádio, ou ouvia na nossa, o programa de abscesso. Nessa época, a outra rádio era a Guairacá. A gente dizia que a Guairacá, Marumbi, aí o Clube Paranaense, a Tiwi, a cultura... A Guairacá era dirigida pelo Finseto, que era um título formidável, o Aloysio. O Guairacá era o Finseto. Maravilhoso, não é? Exatamente. O Finseto era o nosso amigo, sempre foi o nosso amigo, né? Muito, muito engraçado, muito espirituoso. Mas a audiência da Colombo, principalmente na área clássica, de música clássica, se deve, talvez, à exiginação étnica nossa. É, o sucesso que foi esse. É, a Alemãozada da Curitiba ouvia. É muito italiano também. É, também, é. A gente aproveitava. É. Foi uma coisa boa aquilo lá. Eu me lembro tudo com muito prazer, né? Eu recebia pouco, mas a miséria que eu ganhava quando eu ganhava. E, como diz o Carbonar, eu passei a frequentar os vales do Diário do Paraná, porque eles achavam que, como eu trabalhava no Diário, não precisavam pagar na rádio. Era assim. Era a mentalidade de eles terem tirado o baldo Siqueira na toma do dinheiro lá. A dor. A dor. A questão é que os jornais pagavam miséria para os jornalistas. Inclusive, no Estado do Paraná, que o Freitas Neto sempre me convidava. O João, o Mindra, o João de Deus Fortes Neto, o Freitas Neto, era uma figura formidável, chamavam de Freitinhas também. Ele foi o diretor da Gazeta o tempo todo, do Estado do Paraná, só saiu de lá para ser diretor da Impressa Oficial, onde ele fez esse novo prédio da Impressa Oficial. Ele foi lá junto com o Eriksen Pereira na fundação do jornal. Isso mesmo. O Eriksen deixou a direção do dia para ir dirigir o Estado quando foi fundado. É. Então, é isso. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode ser até as indiscretas. Eduardo, esse interesse seu que você falou sobre arte, no geral, particularmente música e artes plásticas, conta um pouco a respeito disso. Não, é claro que eu tinha uma vocação por literatura e um dos meus companheiros tinha descoberto que existia um autor chamado José de Alencar. Então, passamos a ler os livros do José de Alencar, principalmente o Senhora, que é um livro muito bonito, o Sila. O Sila é o nome dele. O Sila. É. E isso na literatura. E o Carlos Drummond de Andrade, em nossa época, nós todos ficávamos apaixonados pela poesia de Drummond e Graciliano Ramos e tudo. E no Café Belas Artes, então, nós só falávamos desses assuntos. O Café Belas Artes, que eu chamei, que isso pegou muito, que diz que é a melhor universidade que houve no Paraná de todos os tempos, até hoje, tinha coisas assim. Um dia o Glauco foi se abrir e disse assim, amanhã estejam todos aqui que eu vou falar sobre Platão. Você não sabe quem é Platão. No dia seguinte, o Glauco discorreu sobre o que era Platão, o que era a importância de Platão, principalmente em relação às artes e à cidade, etc., sobre a filosofia de Platão. Coisa extraordinária. Lá dentro do café, porque no café não se bebia, se tomava um cafezinho pequeno. Só se bebia depois, às 10 horas da noite, mas o nosso negócio começava às 5 horas da tarde, né, quando o pessoal, o Moçabué, o Armando, trabalhavam, fugiam antes. O trabalho ia até às 6 horas, às 5 horas já estavam lá no café. O Milton Sabag, que depois passou a ser diretor, passou 30 anos com o diretor do Juquerim, em São Paulo, em casa do Hospício de Louco, ele um dia disse, eu acho que você precisou, alguém perguntou para ele, como é esse negócio de Freud? Então, estejam aqui todos. Depois da manhã eu vou fazer uma dissertação sobre Freud. e contou para nós, um tempo de duas, três horas, o que era a psicanálise, o que era a importância de Sigmund Freud na psiquiatria, etc. É uma coisa deslumbrante isso aí, né? Além disso, todos os dias a gente tinha, o que era José Paulo Paes, era um poeta que tinha uma crítica também da literatura, né? E aí foram publicados os três livros, do José Paulo, o aluno, o marinheiro do Galco Flores Abrito e os Gatos, do Armando Ribeiro Pinto. E eu ia ao Rio de Janeiro. De vez em quando eu ia ao Rio, eu passava um mês lá no Rio de Janeiro, para matar a saudade, ficava na casa da minha atitude, e eles pediram que eu levasse os livros. Porque naquele tempo, em 1957, 47, não havia comunicação. Os jornais chegavam aqui, o único jornal que chegava no dia seguinte era o Estado de São Paulo. Correio da manhã, que as pessoas leu. Quatro dias depois, chegava quatro dias depois em Curitiba. Eu ia pegar para o meu aluno, na banca do Machado, que era no ponto, na U15. Na U15, pois é. Na U15, é ali mesmo. Que era o sujeito que recebia os jornais. Recebia o Correio da Manhã, recebia o Jornal do Comércio, onde escrevia o Andrade Murici, que tinha uma base, o Jornal dos Cariocas. Uma coisa formidável. E aí, eu fui levar, então, os livros deles para as pessoas importantes do Rio de Janeiro. No primeiro dia, já peguei duas coleções e fui na livraria José Olímpio, onde, no fundo da livraria, pontificava o Graciliano Ramos. E fui lá, com a cara e a coragem. Eu era um garoto, um piado, tinha 16, 17 anos. E não vem que eu fiz amizade com todos eles. Entregamos os livros para ele, para o Graciliano. Depois, eu fui até o Ministério da Educação para conhecer o Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond, o Drummond, me convidou para ir jantar com ele. Não, eu aqui no Ministério da Educação, não posso, mal posso falar com você. Eu sou secretário do Ministério. Mas eu quero que você vá na minha casa, hoje à noite. Sete horas, tá bom? Eu fui na casa dele e saímos, fomos comer uma pizza no Alcazar, ali na praia da Avenida Atlântica. Isso é uma coisa histórica. É. E aí, tomamos, a única bebida que nós tomamos foi um vinho do Porto. E ficamos conversando até às dez horas da noite, que era a hora que a gente tinha que ir dormir, não é? Naquela época. E eu tive mais umas três ou quatro vezes com o Drummond. Sempre foi muito generoso, muito bom. E aí, nessa livraria do Zé Olimpio, que eu não conheci o Drummond ali, não conheci porque eu forcei a barra para ir, conforme o Graciliano, que ele me estupria, fale com fulano, fale com ciclano. E aí, conheci lá o Zé Luiz do Repo, que era um sujeito muito engraçado, o Arthur Ramos, que era um antropólogo maravilhoso, não é? Tinha gente ali, manhou a bandeira. Aí eu conheci o mundo todo, o mundo todo literário brasileiro estava ali presente, não é? Olha, eu queria pegar o gancho dos livros e das duas idas ao rio e a descoberta do mundo literário, para lembrar que nós nos conhecemos da livraria que ontem. Não, foi assim. Nós nos encontramos na livraria. O que é justamente é que você preenchesse hiatos, buracos da minha lembrança, e contasse essa história com o Tomás Mano no meio. Foi assim. Tinha saído o livro José e seus irmãos, pela livraria do Globo. E nós nos encontramos, nos vimos na livraria e conversamos ligeiramente. Depois, ele saiu antes de mim com o livro no braço. E quando chegou na esquina da rua Barão do Rio Branco, ele parou por causa do tráfico. E eu alcancei. Vamos ver que nós dois estávamos com o livro igual. Daí ficamos amigos, até hoje somos irmãos. Graças ao Tomás Mano. O Tomás Mano. Quando eu contei essa história do Wilson, ele disse, é claro, éramos muito poucos naquela época em Curitiba que saímos de casa para ir comprar o Tomás Mano na livraria. E tínhamos que encontrar pessoas com quem conversar. Era habitual, principalmente, os presentes de direito, mas nós fomos em épocas um pouco diferentes. saíram da Universidade, que era da Praça São São Andrade, e ir para o Matias e rumo à Guignone. Que era a livraria. É, a livraria. Na livraria Guignone, quando eu comecei, que eu sou mais velho que vocês, ali no Café Belas Artes, chegava em frente ao Café Belas Artes. Chamava-se livraria do Globo. É verdade. No Globo. É lá que nós conhecemos. Lá tinha dois grupos de intelectuais, como a gente dizia, entre aspas. De um lado, nós, que estávamos ali no Café Belas Artes. Do outro lado, era o Wilson Martins, o Brasil Pinheiro Machado, o Timês Cris Linhares, o Eloy da Cunha Costa. É um grupo que eu... Bento Muiar da Rocha e o Mero Braga. Mero Braga era um cheiro notável, que era médico. E nós tínhamos um pouco de hostilidade em relação a eles. Não vê que o Brasil, que é meu primo, o Brasil Pinheiro Machado é meu primo, mas bem mais velho que eu, mas meu primo. Ele sabia das minhas tendências e veio a Curitiba o poeta Augusto Frederico Schmidt. Então, ele telefonou para mim, e disse, aqui, irmão, vai chegar aqui amanhã o Augusto Frederico Schmidt. Você conhece? O poeta não estava. Interessante, tudo bem. Então, nós vamos encontrar com ele e vamos a um jantar no Mariluz. Então, você o convida aos seus amigos. Quais são os seus amigos? O Fausto, o Orlando Carbonar e o Dalton Trevisar. No final, o Dalton não foi e você tinha compromisso. Eu não pude. Não pude, não tinha compromisso. Acho que era por causa da Gazeta. extraordinário, eu não ter ido a oportunidade, perdeu a oportunidade de achar o Augusto. E foi, aí eu perguntei para o Wilson, para o momento, o Brasil, nós não temos dinheiro para pagar essa conta, esse homem é, vai pedir o whisky de escocês, o champanhe é francês, nós não temos dinheiro. Quem é que vai pagar a conta? Quem paga a conta é o Tubarão? Porque naquele tempo se considerava Tubarão. O Augusto, que era muito rico, ele que pagou tudo, nós fomos para lá. Foi só o Fausto e eu que fomos para essa água. E chegou lá, teve uma coisa interessante. Ele disse, você é filho do, não é teu nome mesmo, disse, você é filho do Eduardinho? Sou? Como é que o senhor sabe? Foi meu companheiro de jovem, lá em São Paulo. O Brasil sabe disso. É teu pai, primo do Brasil. Ele foi meu amigo. Teu pai é meu amigo. Eu fiquei muito surpreendido com isso. Meu pai nunca contou isso, nunca falou nisso. Da outra vez, que nós fomos encontrar com o Augusto, lá o Fausto disse, você vai, o Augusto manda o Juscelino, vamos ao Rio, e você vai lá falar com ele, e vamos pedir para ele fazer uma interferência no Instituto do Açúcar e do Álcool para que meu pai receba uma cota de produtor de cana de açúcar. Tá bom, então fomos lá e fomos à casa que ele morava em Copacabana, na Rua República do Peru. Subimos lá, batemos a campainha, veio um mordomo atender. nós queríamos falar com o poeta, com o doutor Augusto. Ele disse, como é seu nome? Eu disse meu nome, nome do Fausto. Ele, um momento, desculpe, eu vou fechar a porta. Fechou a porta, nós ficamos lá fora os dois esperando. Ele voltou, ele disse assim, algum de vocês é filho do Eduardinho? Eu digo, sou eu, então pode entrar. entramos, Augusto estava fazendo uma barba, um barbeiro. Então, ali ficamos conversando com ele e tudo. Depois, as coisas interessantes acontecem, saímos de lá, não temos nada que fazer no Rio de Janeiro. Eu digo, tem sim, vamos visitar o Carbonar que está fazendo exame no Itamaraty. E fomos lá, encontramos o Carbonar. Eu sabia que tinha sido nessa ocasião. Foi, foi. Vocês assistiram duas coisas, a minha prova oral de português e a saída da prova escrita de cultura geral cujo examinador era o Grasgrado. Grimarães Rosa. Grimarães Rosa. então pegou o Grimarães Rosa. Quero te apresentar a dois grandes amigos meus que vieram lá do Paraná. Ele levou o Grimarães Rosa e ficamos conversando um tempo considerável. O Grimarães Rosa era assim, dispersivo também, gostava de falar bastante. aí eu conheci o Grimarães Rosa. Tive a grande honra de conhecer o Grimarães Rosa. Só você. Eu sabia que vocês dois estavam sentados diretamente atrás de mim, não muito perto. e na arguição oral do Grimarães Rosa. Não, o Grimarães era escrito. Era uma prova por escrito. Mas a entrevista é do Vimão. Eu quero contar o fato de que eu estava consciente de que vocês estavam os dois sentados lá atrás me ouvindo. o Grimarães e o Grimarães depois eu vou lembrar o nome que era um grande gramático. Depois ficou muito meu amigo. Estava a aula no Instituto Rubro. Ele fez várias perguntas e tal, foi tudo bem. Até que ele fez quando eu me batuquei. E vocês ouviram. Você não se lembra disso? Não. Então, sinônimo de relicário. Poxa, embasma-cara. Que eu embasmaquei. Ele disse, ele esperou. Eu disse, a única coisa que eu disse foi santo dos santos. Ele disse, é, por extensão, figuradamente. E daí disse, depois, escríneos, tabernáculo, antes que eu fui. Ele disse antes de mim. E aí, quando eu levantei, eles disseram, eu tive essa, essa satisfação de ter como surpresa, não é? A presença do irmão Lido Fausto ouvindo a minha arguição de português. Para que não houvesse dúvidas, né? fechado, meio baixinho, mas ele estava logo perto de mim. Ficou provado que não havia nenhuma proteção em relação a ele. Ele tirou o segundo lugar do concurso. Não, não havia, não. O primeiro lugar foi o riqueiro. Foi o jucu. que não merecia. Você que merecia o primeiro lugar. Até hoje nós somos conscientes disso. Mas, pulando de um galho para o outro, porque está um buraco na história que eu gostaria que você relatasse, que a tua presença na cidade de Curitiba, no Ipú, que é a prefeitura, na administração Lerner e tudo o que ocorreu neste período, que você tem uma presença marcante em que deveria ser descrita agora. Bom, eu era advogado dos arquitetos, não sei por quê. Eu era. Do Maria Gandolfi e do Jaime Lerner. O Jaime Lerner tinha um caso em São Paulo que criaram um caso com ele. Ele fez um projeto e não queriam pagar para ele. Disseram que ele era amigo do proprietário do prédio. Não queriam pagar o projeto. Então, fomos lá e conseguimos arrancar deles um contrato definitivo com o Jaime. O Jaime ficou meu amigo de infância e o resto da vida, não é, Aldo? E muito leal sempre o Jaime. E depois nós fomos, eu fiquei sendo advogado dos arquitetos. Até quando houve um aniversário do Instituto dos Arquitetos do Paraná, fui eu que fiz o discurso. Eles disseram que eles não concordavam com o nome de nenhum arquiteto, mas concordavam todos que eu fizesse isso. mas aí tomou posse o Marçabag, o Paulo Pimentel e o Marçabag na prefeitura. E houve uma reivindicação junto ao Paulo Pimentel, governador, de que o presidente PUC fosse um arquiteto. e o Paulo mandou um recado do Sabag e resolvemos quem que ia ser. Só podia ser um alguém aproximado do Paulo Pimentel, que era o Forte Neto. E fomos todos e foram me convidar. Porque disseram que se eu não fosse para lá, eles não aceitariam o Forte Neto como presidente porque ele não tinha nada a ver com o Paraná. Então eu fui para lá trabalhar com ele como supervisor jurídico e eu trabalhava lá o Rafael Delis, não sei se não estava, o Jaime Lerner, que era supervisor de planejamento, a Franchetti, a Delis, a Lídia, a Lídia Delis. Era uma equipe interessantíssima, sabe? E aí fizemos, começamos a fazer os projetos para a cidade e fizemos muitos projetos, muitos projetos. Um dos quais eu posso lembrar que talvez não fosse o mais significativo foi o problema do teatro do Paioma, que tem uma característica interessante. Os homens de teatro do Paraná pediram, Plorênio, Marques Ferreira, mostraram lá que havia aquele Paiol de Pólvora, que existe hoje. Antigo Paiol de Pólvora e que ali seria possível fazer um teatro. Então, o Enio foi lá no Ipucre e saímos os três, o Enio, o Jaime e eu. E fomos lá. Aí, nessa época, já tinha havido um conflito do Forte Neto com o Marçabag. O Marçabag descobriu que o Forte Neto queria o cargo dele, queria o cargo de prefeito de Curitiba. Estava fazendo uma roda grande de impugnações à vida do pobre do Marçabag, mas não teve sucesso e teve que pedir demissão, porque o Marçabag foi ao governador e disse, eu não suporto esse sujeito, ele está fazendo uma campanha permanentemente contra mim. Ele disse, então demita. E o Sabag fez o ato de demissão e me chamou lá. Eu chamei o Forte Neto, vamos fazer o seguinte, você pede demissão, fica feio você sair demitido, porque você não vai sair amanhã no lugar oficial. Aí ele fez, concordou, xingou bastante, saiu fora e foi eleito, foi enuniado o Jaime como presidente do Ipú. Aí que houve uma dessas coisas, que aí houve uma precipitação, porque aí estava na mão de curitibanos, na verdade, que era o Rafael, ele, ele, Domingos Bumstávez, nós tínhamos a vivência da cidade de Curitiba, aquele pessoal de São Paulo, o Forte Neto, não tinha nenhuma. e fizemos uma postura e esse do Trapaial foi assim. Bom, então vamos agora chamar, gostamos da ideia, o Jaime ali dá para fazer um teatro de arena, o que é que dá para fazer, é redondinho, dá para fazer, vamos chamar o Renato, Zé Renato, que é o cara que inventou o teatro de arena em São Paulo, que era meu amigo pessoal, porque ele casou com uma filha do Naoro Macedo, que é meu primo, com o Zé Renato, o grande homem do teatro do Brasil até hoje. E vimos aquilo e fomos salvar com o Sabag. O Sabag saiu lá do palácio, lá da prefeitura, com o carro do Sabag, fomos direto lá, o Sabag olhou assim, ele assim, ele olhou o teatro aqui, ele disse, que um arquiteto tem ideia de fazer um teatro aqui, vá lá, mas você, Virmonde, como eu ia dizer, Virmonde, você vai ficar burro, tão burro quanto eles. Bom, essas foram as coisas que ficou. A verdade, a ideia foi do Horacir Gema. Do Horacir Gema. Ele que foi falar, você trabalhava lá no quadro de cultura. ele, inclusive, uma vez, falar com o Sabag e o Sabag disse, lá é o depósito de brita. É, isso mesmo. Foi daí, daí que eles foram falar com o... A gente foi, como se não houvesse o último tempo para guardar brita. Bom, então ficou esse projeto e um monte de projetos. E um dia, o presidente da República escolheu como governador do Paraná, o Haroldo João Pérez. O Haroldo trabalhava, tinha um escritório eleitoral na prédio do Edifício Alver, onde o Jaime Lerner tinha o seu estúdio junto com o Dado do Domingo do Bom Estado. Encontravam sempre o Haroldo, perguntavam, como é? Como é Curitiba? Como é isso? Como é aquilo? Quando ele foi designado, ele chamou o Jaime e disse, Jaime, você pode fazer uma visão, um papel escrito sobre Curitiba? Como não? O Jaime chegou lá no Cripuc e passamos uma semana, duas semanas, fazendo um projeto sobre Curitiba. Ele foi ao Rio, à Brasília, o Jaime, para uma reunião no Instituto dos Arquitetos do Brasil, do qual ele era membro do Conselho. Diz, você não pode passar no Rio, falar lá com riqueza, porque eu já estava envolvido num projeto de Londrina, de modificar o traçado da Estrada de Ferro. E eu queria que ele entrasse nesse projeto, porque ele estava numa miséria desgraçada, o Jaime Lerner. Ele, tá bom, eu passo lá, você vai à Brasília, fala com o Haroldo, fala com o Haroldo sobre a cidade, vamos ver se podemos influir para a escolha de um prefeito, qualquer coisa assim, vamos, fala com ele. Tá bom, passam alguns dias, o Jaime volta, vai lá no meu escritório. É, o Hermônio, no meio da conversa, ele contou que foi a Brasília, que foi ao Rio de Janeiro, que o projeto de Londrina estava bem encaminhado. E ele disse, se você, Eduardo, fosse escolher um cargo no governo, o que você escolheria? Procurador-geral do Estado? Absolutamente. isso eu não aceito de jeito nenhum. O que é que se poderia? Bom, vamos pensar assim, por brincadeira, secretário de Educação e Cultura. Por quê? Porque cultura, nós tiramos de letra. E, educação, nós temos esse, o Toledo Pisa, que é um gênio, inaproveitado, que sabe tudo sobre educação. eu acho que você está certo, dá para pensar nisso. E qual é o outro cargo? Prefeito de Curitiba. Por quê? Que só abrir as gavetas e tirar todos os projetos que nós já fizemos, botar e fazer uma gestão de aroma na cidade. Para ele, por saiba, que eu fui convidado para ser prefeito de Curitiba. Então, foi um choque tremendo. E, de fato, 48 horas depois que o Jaime assumiu, já tinha asfaltado a rua Vicente Machado e a Comandadora Araúcha e transformado em sentido único, que era o sentido dos dois atos. Aí começou tudo, fizemos o Teatro Paiolo, fizemos toda aquela... a grande ideia do Rafael Guilherme. O centro de criatividade. O centro de criatividade. É. E o Rafael, o Rafael Nelly inventou a... 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 a tríplice via. As vias. as vias, uma espécie de um lago e na outra rua vinha... Por exemplo, o grande problema era a República Argentina. Então, a República Argentina só ficava o acesso e as ruas laterais que eram ruas de desenvolvimento do tráfego. E assim nós fizemos tudo naquela época. Tudo. Os parques, né? Os parques, os parques... Eu fiz o decreto de áreas verdes, eu fiz o decreto de áreas verdes, tinha mais um outro... A cidade toda que não tinha nada. É. O Jaime teve uma grande lembrança de nomear o Zé Maria Gandolfi para ser diretor de parques e praças. O Zé Maria Gandolfi plantou 30 mil árvores naquela época. Depois fizeram tanta pressão contra ele e que acabaram saindo. Eu disse, Jaime, você não podia aceitar que saísse. Diga uma coisa, por favor, para eu me centrar e ver como é que foi a minha volta a Curitiba e encontrar as notificações que o Lerner e você e a equipe fizeram. Qual foi... Em que ano o Lerner começou? Foi a primeira vez... 1970? 70. 70, é. Era uma gestão. Depois de 1974 nós fomos... Fizemos uma firma chamada Jaime Lerner Planejamento Urbano. Eu me compadeço que o nome o nome do Jaime para a empresa foi prejudicial para ele e para todos nós. Porque depois ele foi convidado para ser prefeito de novo e tinha aquele troço com o nome dele. Se fosse outra coisa, qualquer arquitetura urbanismo, qualquer outro nome nós não podíamos atuar. Ele era prefeito de uma cidade importante do Brasil. Muito de interesse. E o Curitiba que era uma cidadezinha de churuca, de jeca, passou a ser a primeira cidade do Brasil em matéria de desenvolvimento, de progresso. Passou a ser referência muito rapidamente. É isso que eu estou tentando me centrar aí justamente. E o Jaime foi um sucesso como prefeito. Até hoje é sucesso fora daqui. nós somos todos sucessos bons fora de Curitiba. Aqui não cortam a nossa cabeça sempre. As minhas cabeças me cortaram sempre. uma coisa que você pediu. A sua experiência como advogado, como é que foi, como é que tem sido junto ao Supremo Tribunal Federal? Você que atua no Supremo Tribunal... é, eu atuei bastante, muito pouco, na verdade. No Supremo Tribunal era no Rio de Janeiro, então a gente tinha um acesso mais fácil do que em Brasília. Não sei por quê. Porque, na verdade, é a mesma coisa, que eu pego um avião e vai para o Rio, eu pego o avião e vai para o Rio. Mas é que o Rio sempre foi uma cidade que nós achávamos que era a nossa segunda capital do mundo, a primeira Curitiba, a segunda no Rio de Janeiro. Era aquela beleza, daquele tempo, que era uma cidade deliciosa. Agora, eu tenho até medo de descer lá. Então, no Supremo, eu fui lá, fiz alguns trabalhos lá no Supremo Tribunal. O Rosinho Moronato era presidente, uma vez que fui lá. Tinha o Ânimo Aguimarães e tudo. Depois foram transferidos para Brasília. Em Brasília, aí já tinha mais tribunais, já tinha mais dificuldades e tudo. Até hoje, eu tenho causas lá no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, para mim, é um grande tribunal do Brasil. Os outros decaíram, o Supremo não decaiu. Não decaiu. Apesar de toda a campanha que se faz contra o Supremo. Quem faz a campanha contra o Supremo Tribunal é o Ministério Público. Alguns juízes, de primeira instância, que são, cujas sentenças são sistematicamente caçadas por serem sentenças destinadas à mídia, para fazer média, para fazer com a opinião pública, etc. E o Ministério Público de São Paulo faz a mesma coisa também. Esses que são inimigos do Supremo Tribunal. Mas o Supremo Tribunal é o grande tribunal. É o nosso último recurso. O Supremo Tribunal de Justiça está degregulando tanto quanto os tribunais dos estados. E aqui no Paraná, o tribunal virou um tribunal duplo. Acabou-se. considerações finais? Tem que agradecer aqui a oportunidade de me ver e falar muita coisa. Levantamento final da tua vida. Eu sou um homem tranquilo. Eu fui, sou agora memorário de três entidades. da British Council, da cultura inglesa, da Aliança Francesa e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Sou mesmo honorário. Está aí. Da Ordem dos Advogados, quase isso. Sou mais antigo membro do Conselho Estadual. Sou mais velho, portanto. e gosto muito da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados é uma entidade pura, porque lá ninguém recebe dinheiro. Ninguém, os diretores não têm remuneração. É a única entidade que tem esses conselhos de medicina, engenharia, todos eles ganham dinheiro, um dinheirinho bom para a sua manutenção, mas o presidente da Ordem não recebe nem do estão. Ninguém da Ordem recebe dinheiro. E não é só isso. A Ordem é, de fato, ainda uma entidade que luta pela liberdade, pelo respeito aos direitos fundamentais do homem. Ninguém mais faz isso. Apesar de ser dever dos juízes e dever do Ministério Público. Quem faz esse papel é a Ordem dos Advogados do Brasil. Para quem foi estudar direito, como disse o Samuel Guimarães da Costa, por falta de outra opção, aos 80 anos, você continuou um advogado militante. Na verdade, é a única profissão. O jornalismo foi um hiato muito agradável, uma grande experiência, mas eu continuo sendo um advogado, que eu não posso mais ser jornalista. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.